Uma boa semana pra todos vocês, amigos, e antes de começar esse giro bem informativo, peço pra fortalecerem no like, pois queremos saber se vocês estão gostando ou não desse novo formato, ok? Agora coloca a vinheta aí, Gustavão! A semana no Verdão continua daquele jeito enquanto o treino rola solto na academia de futebol. O escritório da diretoria segue fervendo ao extremo e após uma pressão enorme da torcida, chegou o acerto da contratação do volante Aníbal Moreno, mas vamos fingir que foi por acaso essa contratação, pois cremos que eles estejam tentando abafar as repercussões negativas. E a ideia do Palmeiras é receber o volante aqui no Brasil ainda nessa data FIFA, que vai até essa semana pra finalizar os últimos ajustes. E faltam apenas os exames médicos pra concluir o negócio e o Racing deu uma sorte grande de não ter levado um prejuízo, já que o jogador ameaçou não aceitar renovação pra sair de graça e quero saber se vocês acharam essa primeira contratação como sendo boa. Me digam aí! E olha que não para por aí não, e já tem mais negociações em andamento e o objetivo do Verdão é o de fechar todas as contratações até o final de dezembro, antes da virada de ano, o que está sendo feito. E agora vai chegar o anúncio de um lateral e um atacante, que serão os considerados reforços pontuais que virão pra entrar em campo e fazer a diferença. E entre as novidades dessa lista de possíveis reforços está o Redondo do Argentino Júnior, o Saratio do Galo e o Cauli do Bahia, que todos seguem acompanhando. E pros mais esperançosos, fiquem cientes de que são jogadores que estão em negociação. E isso não significa que serão contratados, mas o Palmeiras está com o radar ligado em muitas opções. E no mínimo chegarão quatro reforços, o que pra mim deveriam ser cinco novidades. E vocês, o que acham? Me falem aí! E a triste lesão do garoto Figueiredo está mexendo tanto com as esperanças do Abel que estava planejando integrá-lo ao profissional. Pois o volante é tratado por muitos como um novo Zé Rafael e a qualidade que ele tem com suas movimentações no meio de campo é de se impressionar. E quem acompanha o Sub-17 vai compreender muito, pois é um jogador que nasceu pra ser craque. Mas infelizmente está passando por esse drama e pelas confirmações de bastidores. Se não fosse essa rotina de lesão, ele já estaria hoje no profissional ao lado do Henrik e Luiz Guilherme, que são de sua geração e vamos desejar todo apoio a ele pra dar a volta por cima. Pois ninguém merece passar por isso, ainda mais um jogador da qualidade como ele, viu? Que a revelação da Leila sobre a tentativa de contratar o Yuri Alberto até hoje está sendo motivo de sermos muito gratos por ela não ter acontecido. E pela primeira vez o Cornetians recebeu aplausos do Palmeiras e só pra se ter uma noção da tamanha besteira que seria. Nós iríamos gastar mais de 100 milhões por um atacante que não faz gol? É o dobro do Flaco Lopes? E o pior é que poderíamos ter feito igual a eles entregando de graça joias da base pra bater seu valor? E muito, muito obrigado Yuri Alberto por esse livramento, hein? Eu vou ficando por aqui família, mas com um bom recado a vocês, dizendo que daqui a pouco vou trazer em exclusivo uma novidade sobre a renovação do Abel e a proposta milionária que vai chegar pra um titular e muito mais. Deixem o gostei abaixo pra não perderem a notificação, ok? Já já eu volto.